Dia 21 de setembro foi o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Um dia muito importante, porque todo o Brasil pensou no segmento e São Paulo não foi diferente. Mas São Paulo não só pensou, como trabalhou e continua trabalhando, fazendo entregas para as pessoas com deficiência em diversos, ou melhor, em todos os municípios do estado de São Paulo. Marília é um grande município que trabalha de forma direta pensando as pessoas com deficiência, porque tem duas instituições importantes. O nosso HC FAMEMA, a nossa Faculdade de Medicina de Marília, que pensa o tempo todo nas pessoas com deficiência, nas suas ações, na sua graduação, e também a nossa Rede Lucimontoro, que faz a reabilitação. Sem reabilitação, as pessoas com deficiência não podem voltar para a sociedade de forma inclusiva e de forma natural. Portanto, parabéns à FAMEMA, parabéns à Rede Lucimontoro e conte conosco aqui no estado de São Paulo, com o governador João Doria, também com o nosso trabalho na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu, Célia Leão, estarei lá para atender a tudo e a todos nesse tema Pessoa com Deficiência.